Aperta para ficar preto, na bolinha preta aí, ó tem uma bolinha preta aqui no meio, ó tem uma bolinha preta no meio, não vai ficar toda preta, não, assim mesmo, vai. Primeiramente quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui no sítio Canabrava, Maurício, já fiz um vídeo aqui aí uns 4, 3 meses atrás, e estou aqui na colheita do algodão, veja só. Antigamente não tinha essas máquinas que tem hoje, né, hoje a colheita é feita na mão, na máquina, mas tem a pasta ainda que é feita na mão, porque a máquina também, ela não canta tudo, né, depois vai apanhar na mão novamente, e aqui é salho, aquilo que se chama apanhar na mão, pois é, veja só que roça de algodão colheita, né, ó, como é que tem essa roça, né, ó. Eu, eu fui, eu nasci, eu nasci lá na Missão Velha, na Canaúba dos Pratos, mas me criei aqui na Canabrava, cheguei aqui no ano de, eu fiquei aqui no ano de 59 meses, com 6 meses, e saí daqui no ano de 72. E até hoje eu moro lá em Missão Velha, mas eu nunca abandonei o lugar onde eu fui criado, que foi aqui na Canabrava, né, pois é, aqui é a colheita de algodão sendo feita na mão. E eu estou apanhando, porque eu já apanhei muito isso antigamente, né. Muito obrigado por mais uma vez, tá, nesse vídeo, né. Nossa, aí, Olúcio, não tem jeito não. Teará, Brasil. Pronto.